O Cruzeiro jogou muito bem, inclusive o Paulo Pessolano mudou a estratégia ainda no primeiro tempo, colocou o Zé Ivaldo de lateral direito para poder dar ainda mais corredor para o Vagninho. Aliás, o Vagninho ontem entrou no jogo como ala direita, com o Fernando Canezinho fazendo a ponta direita. Então o Cruzeiro tendo esse corredor direito para poder trabalhar. E com a expulsão do Lucas Araújo, o Cruzeiro, claro que tirou a linha de três zagueiros, meteu o Giovanni Jesus pelo lado, saiu também o Vagninho, entrou o Rafa Silva, que, gente, não precisa falar desse cara. Ontem ele entrou e acabou com o jogo. Foi melhor o jogo. Foi melhor, ele entrou e acabou com o jogo. Faz o gol, dá assistência e o Cruzeiro aí, líder absoluto dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, ô Everton, assim, o Cruzeiro é o time a ser batido nessa Série B, né? Pela organização, pelo que produz contra os adversários. Não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? Já três treinadores falaram, Gilson Kleiner falou, o próprio Léo Condé elogiou muito antes da partida o time do Cruzeiro. E claro que no 11 contra 11, com quase 60 mil pessoas e faz diferença, né? Como faz diferença o torcedor em campo, e isso não é só para o Cruzeiro, para todos aí no momento pandêmico, enquanto ficamos com o estádio vazio, realmente pulsa diferente. Acredito que, longe de ter acesso, tá? Até porque a desorganização era absurda. Mas se tivesse o torcedor nos outros anos, algumas partidas ou alguns resultados em casa, porque as campanhas do Cruzeiro dentro de casa, elas eram horrorosas, entre 2020 e 2021. Muitos empates, não conseguiam vencer. Algumas dessas partidas... Uma coisa leva a outra. É. Bom futebol... Algumas dessas partidas a torcida conseguiria carregar e ajudar o time. Mas o momento fora de campo era outro, então vamos pensar no agora. Essa organização... O time do Cruzeiro é um time muito competitivo. É um time organizado. E que pega o adversário no 11 contra 11, aqui dentro do Mineirão, e promove uma dificuldade bem grande. O goleiro do Sampaio... O time do Cruzeiro é um time limitado.